A Polícia Civil do Estado de São Paulo está neste momento nas ruas para apreender integrantes de uma facção criminosa que age dentro e fora dos presídios. Só na região de Prudente estão sendo cumpridos 11 mandados de prisão e 15 de busca e apreensão. Rubens Nakato. A operação deflagrada hoje é o resultado de três meses de investigações. A polícia passou a monitorar os suspeitos a partir de manuscritos encontrados nas penitenciárias de Pacaembu, Junqueirópolis e Martinópolis. As investigações apontaram o envolvimento de 65 integrantes de uma facção criminosa na capital, aqui no interior e também no litoral paulista. São as chamadas células da organização que controlam o tráfico de drogas, controle por territórios e vários outros crimes. Aqui na região oeste paulista, a polícia apreendeu celulares, computadores, drogas, dinheiro e várias cartas com indícios de informações sobre o tráfico de drogas que seriam endereçadas às unidades prisionais. Vários suspeitos já foram detidos e estão aqui na central de polícia judiciária prestando depoimento. E a polícia ainda faz buscas para cumprir todos os mandados de prisão. Além dessas ações de hoje, a polícia informou que as investigações vão possibilitar a interceptação de bens e conseguir também bloquear quantias em contas bancárias de integrantes da organização. Rubens Nakato para o SBT Interior. A gente continua falando sobre isso, a operação rolando em todo o estado, na capital paulista, região de Sorocaba também, na região de Rio Preto. Enfim, agora a gente vai para a Adamantina. A Jéssica Tábua está em frente ao Necrim, que é o Núcleo Especial Criminal da cidade e ao vivo tem as informações para a gente. Bom dia, Tábua. Oi, Casa Grande. Bom dia para você. Bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. Exatamente. A gente chegou aqui no Necrim, Núcleo Especial Criminal de Adamantina, há poucos minutos. Bom, e a gente, desde manhã, né, as nossas equipes, tanto aí de Presidente Prudente, quanto também de Aracatuba, estão acompanhando essa operação que foi deflagrada, inclusive, hoje pela Polícia Civil de todo o estado de São Paulo. A gente sabe que essa operação foi um resultado aí de três meses de investigação, que tem como principal objetivo é tentar acabar, né, com uma facção criminosa que age dentro e fora dos presídios, tanto da capital, quanto do litoral paulista e também aqui no interior. Como o Rubens Nakato já adiantou para a gente, vários mandados de prisão foram expedidos, né, em todo o estado de São Paulo, inclusive, na região oeste do estado. A gente está acompanhando. Nossa equipe chegou aqui em Adamantina para realmente participar da coletiva de imprensa, que foi marcada aqui mesmo no Necrim. Só que a gente foi avisado que terá aí um pequeno atraso nessa coletiva de imprensa. Os delegados devem passar aí os números exatos de quantas pessoas já foram presas, quantos mandados eles estão cumprindo em todo o estado de São Paulo. E esse atraso justamente porque um dos promotores do Ministério Público que está envolvido aí nessa operação teve o imprevisto e teve que ir realmente para Pacaembu, uma cidade aqui próximo de Adamantina. Mas a nossa equipe está aqui a postos, aguardando o início dessa coletiva. E logo mais aí durante o jornal, se a gente tiver alguma novidade, a gente volta para atualizar o pessoal de casa e também logo mais à noite no SBT Interior, segunda edição, todos os detalhes dessa mega operação Casa Grande. Tá certo, Tábuas. Estamos aqui na expectativa. Qualquer novidade, Jéssica Tábuas tem prioridade aqui no nosso programa para trazer as informações aí ao vivo de Adamantina. Está lá postos, esperando, viu? Porque são informações que impactam não só a região como todo o estado de São Paulo. Por isso, essa mobilização muito grande aí da Polícia Civil e também do Ministério Público atrás de detalhes. Tudo começou aí com manuscritos, com cartas que foram apreendidas na unidade de Pacaembu. E a partir daí, a polícia conseguiu buscar informações e deflagrou toda essa operação. Jéssica Tábuas continua lá por enquanto. Qualquer novidade, ela volta. Obrigado, Tábuas.